Fala galera, fala pescadores Hoje eu vim aqui deixar uma dica para vocês nas pescarias com cabo de aço ou arame para a gente pescar o famoso baiacu, ubarana e demais outros peixes para não poder cortar a nossa linha Deixei alguns exemplos de alguns anzóis Uma dica importante é a gente usar esse peixe de risco Esse daqui é o bonito, vocês estão vendo a diferença? Tem que pescar qualquer peixe que gosta de carnada O baiacu, a ubarana e outros peixes Beleza? Vai a dica aí Esse é o peixão, é o top para isca É bater e valer É o que o pessoal usa até para pescar lá fora em alto mar Beleza? Esse é o bonito E temos... Mano de travou Aí ó Vai a cozinha Mano de travou, se a gente tirar aí na mão É isso aí Valeu, canal de Guarapari Carnadinha de bonito Baia cu na área, primo Vai que vai Aí ó, fala comigo Um é bom E dois, melhor ainda Aí ó, na jogadinha Canal de Guarapari Tá rolando Olha o tamanho dos bitelos Criado no Todd Olha o tamanho do bichão que chegou agora É gordo, rapaz Olha o tamanho disso Cala galera Bateu um peixe aqui Vamos ver o que que deu Não, vai não, vai não Já era, ganhou, ganhou Traz Ah, moleque Trabalho braçal Trabalho braçal Olha aqui Que monstro Que troféu Afemaria Olha a linha como é que ficou Aí rapaziada Tava enrolando na mão esse daqui 150 metros Enrolando na mão Pra esse cara doido Vamos pra próxima Afemaria Mas eu não falei que ela tava aí Tamanho da monstro Um pouquinho menos que essa linha aqui Ah, tá bom Vai desembola Pessoal, Luiz pegou um peixe aí Vamos ver Trabalho ele, Luiz Vamos ver que bicho que é Ah, faz se não for uma cobra, hein Que não é não, né Poxa Não é não Não, ó, tá correndo Baiacu Baiacu, eu vi Baiacu? É, Baiacu É um Baiacu É um Baiacu É um Baiacu, pessoal Tira ele pra esse lado aqui, Luiz Aí, ó Olha lá, garoto Olha lá, não falei? Não falei que era um Baiaca Nossa E tem outro do lado aí, ó Outro do lado batendo Olha lá Puxa Aê, garoto Olha aí Mostra seu troféu aqui Pega ele na mão aí Valeu, Luiz Pega ele na mão aí, Luiz Tem outro para colher Tem, aham Aí, ó Aí, pessoal E aí, ó